Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que você seja muito bem. Hoje eu vou fazer a resenha do L'Oreal Revitalift Hialurônico para a área dos olhos. Ele é um creme preenchedor para tratar linhas finas, prevenir essas linhas finas e as rugas aqui ao redor dos olhos. Antes de a gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar muito o seu like, deixar comentário, compartilha com alguém que vai gostar desse vídeo, assim você ajuda mais pessoas a verem essa resenha. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 26 anos, então já estou em busca de produtos para prevenir linhas finas e rugas. No momento a minha pele é oleosa, nessa região do centro do rosto, a minha testa e aqui a lateral das bochechas é uma pele normal, então a pele do meu rosto é mista e eu ainda não tenho rugas, tenho apenas algumas linhas aqui próximo dos olhos, foi por isso que eu já comecei a procurar esse tipo de produto. Vamos falar dele. A embalagem é essa daqui roxinha, ela vem esse tubinho, então ele para em pé na sua penteadeira, no seu armário, enfim, onde você gosta de guardar. Eu acho isso bem prático, porque aí todo produto vai descendo e você consegue usar ele até o final. Ele vem com um bico aplicador, então eu pego esse biquinho e já passo direto aqui na área dos olhos, é bem fácil e bem prático. O uso que eu fiz dele foi duas vezes ao dia, de manhã e à noite, eu coloquei ele na minha rotina. E às vezes antes da maquiagem eu acabava também passando para melhorar a hidratação aqui nesse lugar, nessa parte do rosto e assim dar um acabamento melhor para a minha maquiagem. Se você não sabe para que serve o ácido hialurônico, ele tem esse nome de ácido, mas ele não é um ácido como um peeling, por exemplo. Ele é um ácido produzido pelo nosso próprio corpo, as nossas células produzem esse ácido hialurônico, só que depois dos 25 anos, essa produção vai caindo, vai diminuindo, assim como a do colágeno, por exemplo. Então quando a gente usa um produto com esse ativo, ele é facilmente absorvido, dificilmente você vai ter alguma reação com o ácido hialurônico. Você pode ter uma alergia, uma reação com algum outro componente do produto, mas com o ácido hialurônico, olha, 99% que não vai ter porque ele é produzido pelo nosso corpo. E isso também facilita na hora da absorção. Como a gente produz, o nosso corpo absorve ele muito mais fácil do que, por exemplo, a vitamina C. Dito isso, para que serve o ácido hialurônico? Ele serve para preencher espaços e também para reter a água no tecido. Então quando a gente produz esse ácido hialurônico, quando eu aplico ele aqui, eu vou ajudar essa região a reter mais água e assim ficar mais hidratada, mais preenchida. Por isso que essa é a promessa do produto. Vou aplicar aqui com vocês. O meu já está bem finalzinho, porque eu quis usar tudo mesmo para poder fazer a resenha. Então, ó, já aplico aqui. E aí com os dedos mesmo eu venho espalhando, passo aqui embaixo e passo na pálpebra também. Passo aqui nos dois. Sempre de dentro para fora e de baixo para cima, ó. Porque senão se a gente fizer o movimento contrário, eu estou favorecendo a pele a cair e a ficar mais derrugada. Então, sempre nessa direção. Ele é absorvido bem rapidinho, não fica melecado, na pele não fica oleosa, não me deu acne, não ardeu os meus olhos. Eu arrisco a dizer que ele não tem fragrância, porque o cheirinho que eu sinto é muito, muito suave. Não tem cheiro de química também. A cor dele é branquinha, então não tem corante. Eu gostei bastante do sensorial desse produto. Olha, vocês podem ver que ele deixa aqui na pele, ó, um viço. Super bonito, eu não tinha passado nada antes de aplicar ele. Durou para mim mais ou menos uns dois meses e meio, usando duas vezes por dia, de manhã e à noite. Eu tirei fotos no primeiro dia, antes de eu começar a usar, com mais ou menos um mês. E depois um final, agora com dois meses e meio, vamos dizer assim. Eu vou pôr aqui na tela. O que eu achei é que, principalmente do lado direito, essa profundidade da minha olheira aqui próximo do nariz diminuiu. E a minha pele ficou mais hidratada. Como eu disse, eu ainda sou jovem, ainda estou com 26 anos, então não tenho as linhas finas assim tão aparentes. Ainda não tenho rugas, então eu estou usando esse produto realmente como um preventivo. O que eu senti é realmente essa hidratação muito maravilhosa, que eu gostei muito. E senti também que, mesmo que discretamente, essas linhas já diminuíram. Porque essas linhas, elas são a minha pálpebra que precisa se movimentar. Então, né, ela acaba ficando mesmo essas linhasinhas aqui. Eu vou passar um corretivo para a gente ver o acabamento que ele fica. Vou passar esse corretivo aqui da Bruna Tavares. A minha cor é o M10. É um corretivo que eu gosto bastante. Para vocês verem a hidratação que o produto deixa, que eu achei que melhorou muito, muito, muito o acabamento da minha maquiagem aqui. Por conta dessa hidratação, né? Vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Estão vendo aqui, ó, que eu falei que fica um acabamento mais bonito. Fica um acabamento mais vissoso, não fica craquelando, não fica acumulando tanto aqui nas linhas. Então, isso que me mostra que o produto realmente funcionou para hidratar essa região foi essa mudança aqui. Como eu falei, eu senti que desse lado, principalmente, ficou mais preenchido. Que era o lado que eu senti que era mais profundo aqui próximo do meu nariz. Então, eu gostei bastante do resultado. Eu paguei nesse produto R$ 49,90. O preço regular dele é em torno de R$ 55,00 até R$ 60,00. Eu dei uma procurada na Amazon e no dia que estou gravando esse vídeo, ele estava por R$ 40,90. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada lá na Amazon, na minha lojinha da Amazon. Vou deixar aqui embaixo. Não sei o preço que vai estar no dia que esse vídeo for para o ar, mas eu deixo escrito aqui embaixo. Esse foi o preço que eu vi hoje. Não sei que dia é hoje, dia 15 de novembro. Estava esse preço. Eu acredito que por conta da Black Friday. Mas, mesmo assim, eu achei um preço bacana. Ele não é dos produtos mais baratos, mas como ele é um produto de tratamento da L'Oreal, eu achei um preço, assim, ok. E como ele durou dois meses, vai, eu paguei R$ 50,00. Mas, foi mais ou menos R$ 25,00 por mês, então, eu achei que foi um preço ok. Me conta aqui nos comentários se você já usou esse produto, o que você achou, se você gostou, se não. Como é o seu tipo de pele. Se você for mais velha do que eu e você já tem as linhas mais evidentes, eu sugiro que você dê mais uma olhada nas outras resenhas de meninas que tenham a pele mais parecida com a sua para você ver se o resultado vai valer a pena para você ou não. Eu também sou bem curiosa para testar os outros produtos dessa linha Revitalift. Então, se você já experimentou o creme diurno e o creme noturno para o rosto, conta aqui para mim se vale a pena, se não vale. Me conta aqui como é que é. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até mais!